é bomba porque só tá vindo bomba nossa mano eu gosto de bomba não gosta de bomba não é muito chato mas defender defender bomba dois lugar para defender eu prefiro agra vai levar o que vem é que eu quero pegar os caras na capca nesse mapa aqui eu tenho uns spots 5 os caras sempre caem nessa mano tem uma salinha do lado da escada o cara entra correndo sem ver mano se for ali no museu de trem sabe então tem uma salinha lateral pequenininha do lado da escada sempre colocam ali invertida né para eles não ver quando eles entram aí vamos ver é igual que a coisa eu quero que eu coloquei de fora o mano eu fui colocar aqui mesmo é e reforçar aqui em cima e os inimigos acharam uma bomba preparado para o ataque dois dois de onde já foi comunicado os inimigos acharam uma bomba repondo munição cinco e contando os inimigos localizaram uma bomba e aí dispositivo preparado o reservar entrada Tô querendo entrar no bom bebê Caiu, eu sempre falo que cai Caiu, eu sempre falo que cai Mano, os caras estão aqui debaixo dessa escada minha Onde eu tô Aí, caiu bem onde eu tava Mano, os caras sempre caem nessa Mas não tem jeito Na casa saindo do lado Se coloca pro lado da parede, pro lado da escada Mano, é certeza, é batata Tô jogando porque semana que vem não vai dar pra jogar né Porque todo mundo vai comprar o bagulho Mudar aqui, tava com o Craymore Só que eu acho que eu vou usar a carga de demolição Que eu vou precisar, talvez é um ponto que eu vou precisar Se a bomba for aqui vai ser uma belezinha Se fosse Aqui, não é Cozinha É onde é, em cima Subira Faltam 10 segundos 5 segundos O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi recuperado O desativador foi protegido novamente Trocando carregadores Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora O desativador está seguro agora Inimigo aplicado, segundo andar Reforma munição Ó o vento de dentro Instalando carga de demolição Inimigo Preparando o drone de choque Rebundo munição Estou entrando com a Twitch Lá dentro do metrô Dentro do trem Tinha um lá dentro Recarregando munição Você deve recuperar o desativador O desativador está seguro agora Ahhhh Testa um agente das forças aviadas O carro tava de cima? O que aconteceu? O cara ficou no meio da porta, eu não vi, mano, acredita? Que merda, eu que fui pego. Filha da planta, viu? Eu não acredito que eu caí nessa, eu tava olhando ao contrário, que merda. Ah, pelo menos eu matei um nessa, dois. Ah, já é um avanço. Um contra dois. Ô, miei o Jagger... Eu miei o Jagger lá dentro, mano, muito, mano, mas muito com a Twitch. Ô, o cara é burro, né, velho? Por que ele não atira ali na frente e dá a volta? Tava na cara que o cara ia aparecer ali, né, mano? Ó, sem mira. O cara é burro, que loucura. Ai, vamos lá de novo. É uma coisa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu tenho um relógio no meu pulso, e eu fico vendo no celular. Mesmo lugar? Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. Calibrando com pressão do ar. Tudo ok. Reforcem seus trajes. Revolta um carregador a seio. Restam dez segundos. Dispositivo preparado. Não observar a entrada. Cinco segundos e contato. Tá com o escudo? Não, C4. Os inimigos localizaram uma bomba. Armadilha montada. Deixa os troxas virem. Um, não, C4. Inscreva-se. Um, não, C4. Um, não, C4. Um, o C4 é o C4. Um, C4. Um, C4. Um, C4. E, um, C4. Um, C4. É bom do munição! Agora você me vê? Agora não vê mais. Ah, o cara é do meu lado, mano. Que merda, eu tinha dois. Tem câmera? Tem, não. Luzon, eu acho que atrás de você aí você tem que tomar cuidado com aquela entrada ali da alfa. Um aliado restante. Tá aí na entrada do trem aí, ó. Vai entrar, vai entrar. Você vai ter que pegar esse, senão vai vir os dois ruxando. Aí, tá vindo o outro. Direito. Olha lá, tá vendo, ó. Como não? Como não? É que se pegou demais. Já escutando os passos dele vinha, eles iriam fazer isso mesmo. Estava esperando só chegar. Ah, o cara pegou a Twitch, mano. Então vai desgreda. Aquele vidro ajudou muito, velho. Vamos ver agora. Precisamos encontrar a bomba. Olha só. Olha aí onde eu... ...modifiquei. Metrô de novo, querendo? É, metrô de novo. Vai pegar o meu drone. Fica da mãe. Aí, ó. Tem caveira pra você... ...você saber onde tá. Faltam dez segundos. Cinco segundos pra inserção. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. ... babá. Olha só. Fique attira. Marca aí Marca aí Um agente aliado restante Você deve recuperar o desativador Ah mano, dá a cabeça pra trás do pulse Meu Deus do céu mano Que raiva Olha lá mano Mano, dá um tiro bem no cantinho ali onde eu marquei Mas a gente não vai ver não Pulse ainda Olha Olha Eu nem vi que era você não Eu só tô indo de Capca Só de mira e Jacal Tô indo mais de Jacal só porque eu dou a arma dele É Teve um que veio pro baixo Será que eu tenho que pôr uma milha tipo no alçapão assim Que não né Proteja as bombas Aqui Putz Desgascou hein Meu Deus Gascou Para da bomba comprometida Planejar de acordo Restam três segundos Bomba localizada pelos inimigos Armadilha Armadilha montada Armadilha montada Deixa os trouxas virem Nossa mano De onde o cara me pegou ali mano Nossa Ele pegou de um cantinho que eu não acreditei Para de dar cara Doente Presta um agente inimigo vivo Aê E os eliminados Missão bem sucedida É Tchau Como foi a partida Foi da hora Nossa Como o cara Ah não O cara matou bastante também Tchau Tchau Tchau